Para efetuar um determinado trabalho, três servidores da UFRJ serão selecionados ao acaso de um grupo de quatro homens e duas mulheres, tudo bem? A probabilidade de serem selecionados dois homens e uma mulher é igual, ele quer a probabilidade de ser selecionado dois homens e uma mulher, correto? Então vamos lá, vamos separar aqui, você tem quatro homens, homens são quatro, duas mulheres, né? Renato, o problema é de que? Está aqui escrito, o problema é de que? Probabilidade, correto? Se o problema é de probabilidade, vamos ter que encontrar ali o que ele quer, tudo bem? Vamos lá? Num total de seis, né? Totalzinho de seis, ok? E aí vamos escolher três, né? Escolher três. Essa questão você pode fazer por combinação, eu prefiro fazer usando a ideiazinha aqui mesmo, tá? A gente segue no mesmo raciocínio. Então vamos lá, você tem que escolher dois homens e uma mulher, ele quer a probabilidade de serem dois homens e uma mulher. Ou seja, você vai escolher três, escolher o primeiro, o segundo e o terceiro, tem que ser dois homens e uma mulher. Pô, e você? Pô, homem é a mesma coisa de falar o que? Homem e homem e mulher, correto ou não? Então vamos lá, para o primeiro ser homem, galera, você tem quatro num total de seis, correto ou não? Então, quatro num total de seis, show? Vezes o segundo ser homem, três num total de cinco. Renato, por que três no total de cinco? Porque um já foi escolhido. Logo, ele não vai ser escolhido de novo. Então se eu tinha quatro homens, o segundo eu só vou ter quantos? Três, um já foi escolhido, correto? Opa, volta! Olha os matemáticos vuduzeiros aí, né, querendo atrapalhar. Vamos voltar aqui. Quatro de seis e aqui três de cinco. Show de bola? Vezes... Já saiu mulher? Não. Então eu vou ter dois para quatro, tudo bem? Por que dois para quatro, Renato? Porque são duas mulheres e quatro pessoas que ficaram, tudo bem? De novo aqui, homem, por que o primeiro são quatro para seis? Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Homem, tenho quatro no total de seis. Segundo homem, três no total de cinco. Por quê? Eu tinha quatro homens, um já foi escolhido, sobraram três, eu tinha seis pessoas, ficaram cinco. E dois para quatro. Só que tem um porém, é aí que o inimigo vai agir na tua prova, se tu não prestar atenção. Ele falou que vai escolher três. Se ele vai escolher, ele escolhe o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele definiu a ordem? Não. Então, o problema é esse. Ele não definiu a ordem. Como ele não definiu a ordem, galera, a mulher pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Ou seja, eu vou ter que multiplicar aqui por três. Correto? Ai, meu Deus! Renato, então é sempre multiplicar, se forem três por três. Depende, porque na real aí, tu faz uma permutação com repetição. Mas tem outra questão aqui, vem com a gente no aulão que vai chegar a hora. Por enquanto, como são dois iguais e um só diferente, pensa no diferente, aí tu mata, fica tranquilo. A mulher, ela pode ser a primeira escolhida, a segunda ou a terceira. Em todos os casos, dá a mesma probabilidade. Então, é só multiplicar por três. Meu Deus! Eu ia errar essa questão. Não vai mais, porque está aqui com a gente no aulão da premonição. Deixa de bola. Vamos lá. E agora, vamos fazer a conta. Tudo bem? Gente, vamos simplificar. Três vezes dois, dá seis. Ok? E aí, quem sobrou em cima? Aqui fica um, né? Quando eu simplifico, fica um, né? Está lembrando? Quatro vezes três em cima, doze. Cinco vezes quatro embaixo, vinte, né? Dividindo em cima e embaixo por dois. Isso daí vai dar seis sobre dez, que é sessenta por cento, né? Seis décimos é sessenta por cento. Qual é o meu gabarito? Letra C, marco o V da vitória.